O projeto foi enviado na última semana em regime de urgência pelo secretário municipal da Fazenda, Romilton Nunes. Até o momento, a arrecadação do IPTU já passou de R$ 9 milhões até a última segunda-feira. O vencimento da segunda cota única com 10% de desconto ocorre na próxima segunda-feira, dia 15. O secretário também já elaborou o projeto para parcelamento de impostos em geral, o REFIS, mas só será encaminhado para a Câmara após o vencimento da última parcela única do IPTU. Quem for parcelar tributos em atraso só poderá fazer com os impostos dos exercícios de 2012 e anteriores, não sendo incluído o deste ano.